Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou deixar um convite animado do Ben 10 totalmente editável pelo ProShow e além disso, você vai só clicar e baixar lá eu vou te mostrar um passo a passo, um site lá também pra você poder fazer o texto igualzinho a fonte do Ben 10 além de deixar as transições ali que eu fiz pra vocês eu vou deixar também, vou te mostrar como é que está lá essas transições pra vocês não perderem nada vai ser um passo a passo, uma aulinha bem completa e eu tenho certeza que vocês vão gostar pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais vem comigo, vamos lá ver esse convite de Ben 10 agora vamos embora lá gente, o primeiro passo quando eu falo pra vocês que eu vou deixar no link da descrição vocês vão vir aqui abaixo do vídeo, tá? aí vocês vão vir aqui, tá vendo onde aparece essa descrição aqui tem até um mais inscrito aqui do lado, uns três pontinhos vocês podem clicar aqui, se não tiver aparecendo aqui vocês cliquem aqui no mais aí vai aparecer aqui, baixa aqui o convite baixa aqui esse convite, alguma coisa assim aí ele vai estar azulzinho assim, desse jeito é só vocês clicarem nele aqui, vai clicar nele e ele vai direto aqui pro Google Drive o que vai acontecer aqui? vocês vão vir aqui, onde vai estar escrito aqui convite Ben 10, tá? esse é do Divertidamente vocês querendo, é só entrar no vídeo aí que vocês conseguem baixar esse convite também vai clicar aqui nessa setinha do lado e vai vir aqui, ó, download, tá vendo? download, aí vai baixar o convitezinho do Ben 10 pra vocês, tá? e quando baixar, ele vai acontecer o que? ele vai vir zipado deixa eu fazer aqui do Ben 10 que é esse daqui, tá? que é esse aqui que é o Ben 10 vocês vão clicar vai vir, ó, baixar, né? fazer download depende aí como é que vai estar se tá em inglês ou português mas o processo é o mesmo aí vai esperar um pouquinho, ó ele vai compactar o arquivo tenha paciência, tá? vocês vão compactar, descompactar esse arquivo vocês tem que ter ou o InRAR ou o Ben 10 qualquer um dos dois eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? caso vocês não tenham nenhum desses dois programazinhos, tá? vocês poderem acessar o vídeo lá e poder baixar esse, 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 esse extratou, esse, pra extrair o vídeo de vocês, tá? essa pastinha aqui que ele vai vir desse jeito aqui, ó eu vou botar aqui na minha área de trabalho pra ficar mais fácil de achar vou vir aqui, ó, salvar pronto feito isso, ele vai vir aqui, ó tá vendo? ele já baixou, ó já baixou tudinho, ó vem aqui na pastinha ou vai direto lá na área de trabalho ou aonde vocês salvaram o convite de vocês clica com o botão direito e vem aqui, ó extrair aqui agora eu nunca sei se é aqui ou automaticamente aí ele vai salvar pra uma pastinha deixa eu ver se é automaticamente deixa eu ver aqui e fecha, ó se for pelo bendzip mas o in-rar é o mesmo processo, tá? bom, é esse processo aqui mesmo ó, o convite bem 10 então o botão direito é o segundo aqui, ó extrair automaticamente que ele vai extrair pra uma outra pasta feito isso vocês vão vir aqui, ó convite, ó clica nele, tá? vai tá aqui, ó os elementos os fundos os personagens as transições o convite aqui no ProShow que foi editado pra ser editado no ProShow, tá? é, eu não sei se vocês conseguem editar ele é, por outro programa no caso, como ele tá aqui pelo ProShow vocês não vão conseguir abrir ele em outro programa, tá? você vai tá com o ProShow aqui aberto, tá? não abre o convite não abre nada não tá bom? aí o que vocês vão fazer primeiro? vocês vão vir aqui em FX tá vendo? no Efect clica aqui, tá? vem em transições, ó transições tá aqui a minha já tá instalada tá vendo? mas eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz, ó vem aqui em ADD clica nesse maisinho aí lá naquela pastinha, ó tá vendo? fui lá naquela pastinha onde eu acabei de extrair tá tudo aqui bonitinho, ó transições, ó clica aqui e vão tá aqui, ó vocês podem chegar, ó selecionar tudo ou então dá um Ctrl A e vem aqui, ó abrir, tá? o meu vai dar isso aqui porque já tá instalada, tá? e o de vocês não vai aparecer ele vai instalar automaticamente rapidinho ali eu vou dar um No aqui porque eu não vou instalar de novo não tem necessidade mas vai aparecer pra vocês aqui as transições, tá? talvez possa vir aqui se não aparecer aqui em My Transitions, tá vendo? vocês podem vir aqui, ó em todas as categorias e procura aqui que vai achar por aqui eu botei como Ben 10 então vai ser achar facinho rapidinho bom, feito isso beleza agora vocês podem vir aqui em Open, tá? vamos vir aqui, ó vamos certificar que eu tô lá na minha área de trabalho onde abrir o convite vai aparecer aqui pra mim é esse íconezinho aqui que vocês têm que abrir tá vendo? que é um íconezinho aqui do ProShow vai selecionar ele aqui ou então dá dois cliques rapidinho que ele já vai começar a abrir tá? ele tem que estar essa pasta tem que estar no computador de vocês e procura colocar no local que vocês sempre vão estar vai achar não coloca no salve em outro lugar depois tenta abrir em outro senão ele vai dar aquele erro de que não tá achando as pastas não tá achando os arquivos mas é fácil de achar depois mas tenta organizar direitinho no computador de vocês que vocês nunca vão ter mais esse problema não tá? então o primeiro passo baixa o arquivo baixa o convite extrai ele depois instala as transições e depois abre o convite tá? e aqui eu vou te mostrar como é que vocês conseguem colocar a fonte igualzinha do Ben 10 é um site eu já mostrei pra vocês aqui também no canal esse site aqui pra vocês tá? então fica comigo aí e vou cortar aqui pra eu poder rapidinho que tá demorando muito pra eu abrir isso dois mil anos depois bom, tá aqui tá vendo? ele baixou direitinho se vocês instalarem tudo certinho vai acontecer isso aqui tá vendo? essas aqui são algumas transições que eu botei aqui ó deixa eu botar aqui pra rodar ó tá? ó vai vir aqui a transição pá ó rodou ali ó aí a próxima é essa aqui eu vou deixar no finalzinho pra vocês poderem ver como é que ficou o convite completinho aí, tá? bom, agora aqui ó uma coisa bem legal caso vocês não tenham photoshop então não sabe usar o photoshop como é que vocês vão fazer essa fonte aqui ó tá vendo? tá vendo? convite especial eu vou vir aqui ó que geralmente a pessoa coloca mais aqui né eu quero colocar no nome aqui na idade da criança o que eu vou fazer Cláudia? eu vou deixar no link abaixo pra vocês aí também na descrição tá? pra vocês poderem entrar aqui direto ó o site é esse aqui ó teste estúdio é bem legal tá? vocês vão vir aqui em cima tá vendo? tá vendo? tech studio tem aqui ó search, search procurar né? aí vocês escrevem lá em cima ó bem 10 e dá um enter pronto ele vai aparecer aqui pra vocês caso apareça essa coroazinha aqui em cima ó é pago tá? então vocês não vão conseguir utilizar mas do bem 10 não tá aparecendo ó que beleza ó então vocês clica nele aqui direto fecha essa propagandazinha aqui esse close aqui dá um close tá? e vai tá aqui ó vocês vão botar aqui o nome da criança vou botar lá o nome da criança opa maiúscula né? pronto Juan tá vendo? ah mas eu quero mudar não ficou legal esse degradê aqui vocês vão mexendo ó vai cutucando aqui que vocês vão utilizar eu te explico direitinho no outro vídeo mas eu vou mostrar aqui rapidinho vem aqui em styles ó tá? vem aqui ó edit ó tá vendo? onde vai editar aqui ó aí vocês podem modificar aqui ó pode botar um amarelinho mais forte mais pra baixo pra cima tá? ver como é que fica e vai modificando tá bom? bom aqui ou se quiser mudar a cor também pode é só clicar nele aqui ó e muda a cor do verde aí ó se você quiser um verde mais claro mais escuro aí fica a critério de vocês tá? bom vou vir aqui em download ó vou vir aqui ó png transparente que eu quero que ele faça em transparência caso você queira em alta qualidade não vai conseguir mas te garanto que isso aqui fica legal não vai dar problema pra vocês não tá? vem aqui em png transparente vem aqui em download ó acha lá ó vai lá no convite onde vocês acabaram de baixar tá? e salva essa parte aqui ó vou vir aqui ó vou botar em elementos tá? vou botar aqui ó aparece até ali ó o nome dele ó Juan não precisa nem mudar ó salva salvei e fecha e já vou botar aqui ó volta aqui em text texto tá? e já coloca a idade do garoto lá um ano tá? bota ali um ano deixa aqui vem aqui em styles ó vamos mudar essa cor aqui ó pra branco ó tudo branquinho aqui também ó quero branco essa parte aqui se eu não me engano embaixo o bem e o 10 é o 10 é branco né a fontezinha né a gente volta aqui em download ó png transparente e vou fazer o download de novo e salvo lá ó salvar lembrando pra salvar sempre na pastinha onde vocês tem que achar isso tá bom? bom feito isso volto lá no meu pro showzinho querido vem aqui ó clico aqui ó nome tá vendo? onde tá o nomezinho aqui da criança aqui ó tá vendo? nome e anos ó tá vendo? eu volto lá onde eu salvei tá lá na minha área de trabalho clico aqui ó convite elementos tá? e vai aparecer aqui ó e vai aparecer aqui pra gente ó o nomezinho da criança e a idade ó nome tá? ó o nome bota em cima desse nome aqui ó que aí já some aquele lá ou pega e deleta aquele sem problema nenhum mas aqui vocês só vão agilizar aqui e botar como vocês querem tá? eu vou botar a idade embaixo ó na camadinha de baixo clica e arrasta aqui ó diminua vem pra cá e diminua aqui ó pronto eu poderia ter feito até junto lá mas eu acho que não ia ficar legal não ia ficar o ano todo branquinho tá? bom feito isso já tá pronto esse daqui e dou um ok e agora a gente vai aqui pro próximo ó é ah como que a gente poderia colocar a foto de repente a galera tem algum pessoal aí que não sabe tá começando agora tá iniciando agora e não sabe dou dois cliques aqui ó tá? vai aparecer aqui ó onde tá a foto tá vendo ó foto eu vou colocar a foto da criança ó deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui ó achei essa foto aqui vou colocar lá ó vou botar clica e arrasta pra cima ó tá vendo? pra cima ó aqui ó nesse daqui ó imagem front B tá vendo? vou clicar botar aqui ó ele já vai colocar em todas as camadas que é respectiva dessa foto aqui e aqui eu coloco o outro de novo ó imagem tá vendo? imagem back boto aqui ó e de novo ele fez lá vamos dar um playzinho ó vamos ver como é que ficou? ah lá ficou legal show de bola tá? pronto vou dar um ok e aqui ó a mesma coisa aqui com a data aqui ó tá vendo? data vamos vir aqui pro layer ó aqui seria no caso aqui a data né a que a gente vai colocar volta lá no site a gente vem aqui ó bota lá a data sei lá vou botar qualquer um aí opa dá um enter e bota o horário pronto tá? já ficou aqui tudo direitinho ó ficou certinho as nossas cores aqui vamos vir aqui em download png transparente download de novo tá? e vamos lá na pastinha onde a gente salva né vamos salvar ela vocês querendo modificar o nome também pode volta lá no pro show e pega lá o arquivozinho onde vocês salvaram essa essa hora tá? tá aqui ó 17 do 6 ó a gente vai clicar aqui pra cima dessa data aqui ó clica e arrasta pronto já tá aqui ó ficou no tamanho tudo direitinho vou dar um play e tá lá a nossa hora lá ó tudo certinho ó viu que legal? vocês não precisam nem utilizar caso vocês não tenham o photoshop não conseguem não instalou então não sabem utilizar o photoshop direito só utilizar desse jeito aqui que vocês já conseguem botar a fotinho colocar o nome certinho tudo sem problema aqui tá? mas Cláudia como é que eu faço aqui eu não gostei desse dessa transição aqui ó clica nela tá? e escolhe a transição que vocês querem ó vou botar de novo essa aqui do Ben 10 ó tá? vai botar tudo do estilo do Ben 10 ó vou dar um aplicar e tá aqui ó tá? e mas como é que a gente vai fazer agora ó pra botar aqui vamos botar a música eu vou deixar uma música também pra vocês ó vou clicar nela aqui ó vem aqui ó tá vendo? peraí vou muito rápido né? clico aqui embaixo tá vendo ó som de track clica aqui dá dois cliques nele vem aqui em add adicionar música adicionar som né? e vamos lá pegar a música que eu deixei aqui nesse convite aqui tá? vem aqui em vídeos ó tá vendo ó eu deixei aqui em vídeos tá? vídeos Ben 10 Reboot que é a musiquinha que eu achei lá ó vem aqui bota pra abrir e dá um ok ó já aproveita mexe aqui nesse volume ó deixa aqui pra sim sem mais ou menos ó e vamos ver como é que ficou agora aqui ó legal né? vou deixar correr não porque eu não sei se esse áudio aí dá problema pra mim tá? mas eu vou deixar tudo pra vocês tudo certinho pra vocês poderem baixar o convite baixar instalar as transições o site onde vocês fazem esse texto aí pra ficar parecido aí com o de vocês tá? mas assim o pessoal tem muita gente que me pergunta se eu consigo fazer em outro programa é como eu edito ele no ProShow tá? e salvo ele com o arquivo do ProShow eu acredito que por aqui por esse pelo ProShow vocês não não vão conseguir editar em outro em outro tipo Capitcute alguma coisa a não ser que eu deixe ele salvo pra vocês em MP4 tá? esse vídeo aqui na hora que eu tiver que salvar ele aqui ó eu vou salvar ele aqui em Publish ó Publish vídeo tá? assim que vocês poderiam fazer pro cliente de vocês também eu deixo aqui em 720 e Create ele vai fazer o que? ele vai salvar em MP4 tá? e de repente assim ó vou deixar pra vocês também desse jeito aqui de repente assim pra vocês vocês conseguem salvar é editar ele no Capitcute no Premiere eu não sei eu não costumo fazer isso por lá tá? eu vou deixar esse convite aqui pra vocês ó em MP4 também tá? aí que de repente vocês conseguem editar eles em outro programa se conseguir deixa abaixo nos comentários aí pra ajudar a galera também que não tem esse programa aqui tá? deixa eu dar um sim que não tem esse esse programa do ProShow tá? e não consegue editar por ele mas caso você não tenha o programa do ProShow eu deixo sempre abaixo também aí vou deixar no primeiro comentário pra não fazer confusão com vocês tá? é um pack de convites animado tá? ele tem mais de 250 convites animados e dentro dele vem um bônus tá? vem o bônus do ProShow eles deixam pra vocês poderem baixar e instalar esse programa maravilhoso e conseguir utilizar esses convites que eu deixo aí eu tenho uma playlist só de convites animados grátis pra vocês poderem baixar e utilizar da maneira que vocês quiserem tá? e começar a vender pra poder ganhar um din-din né? que todo mundo quer ganhar um din-din com esses convites aí animados tá? e fala aí vocês gostaram desse convite animado gostaram do passo a passo que eu mostrei pra vocês se ficou alguma dúvida deixa abaixo nos comentários e não esquece de dar aquele joinha que vocês deixando aquele joinha o YouTube vai entender e vai divulgar pra mais pessoas eu sei que tem muita gente que não chega aqui até o final se você chegou até o final do vídeo aqui deixa também nos comentários aqui cheguei eu consegui Cláudia valeu obrigado qualquer coisa gente e aí vocês vão estar me ajudando também tá? eu vou ficar muito grata com vocês por isso tá? bom eu vou ficando por aqui um forte abraço até a próxima e valeu tchau tchau